Olá, tudo bem? Você que está acompanhando o nosso canal, hoje eu vou postar para vocês, vou mostrar para vocês as 5 primeiras aulas de forró, e eu vou fazer um resumo de todos os movimentos que a gente aprendeu até agora. Então, fique atento, meu nome é Marcelo Lima, se liga no canal, se inscreve e dá aquele like no vídeo. Vamos lá? Nossas 5 primeiras aulas. Vamos fazer agora o resumo da 5 áudio, então dançando, vamos lá? Menino, eu já não sei viver sem teu perfume. Cheira bem que dá medo, traz desassossego. Quando ela inventa de chacha no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume. Menino, eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz paz, alegria e muito mais, com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar, dessa energia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim, mais um minuto eu não respondo por mim. Minha pequena, não faz assim, mais um minuto eu não vou responder por mim. Minha sucena, não faz assim, mais um minuto eu não vou responder por mim. Minha Ipanema, não faz assim, mais um minuto eu não vou responder por mim. Cheira bem, cheira bem, cheira bem. Cheira bem, cheira bem, cheira bem. Essa menina, cheira bem que dá medo, traz desassossego. Quando ela inventa de chacha no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume. Menina, eu já não sei viver sem teu perfume. Cheira bem, cheira bem, cheira bem, cheira bem, cheira bem, que dá medo, traz desassossego. Quando ela inventa de chacha no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume. Menina, eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz paz, alegre muito mais, com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar, dessa energia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim, mais um minuto eu não respondo por mim. Minha Ipanema, não faz assim, mais um minuto eu não vou responder por mim. Minha Sucena, não faz assim, mais um minuto eu não respondo por mim. É isso aí pessoal, basicamente eu dancei essa música inteira, usando somente o conteúdo dessas 5 primeiras aulas. Então imagina só, que em breve vocês vão ter 10 aulas, vai dar pra dançar muito bem e muito gostoso. Então aproveite, se inscreva no nosso canal, dá aquele like no vídeo. Muito obrigado, até a próxima aula. Cheirar bem que dá medo, traz desacusseiro. Quando ela inventa de chachá no meu baião, eu fico meio tonto. Já virou costume, menina, eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz...